Olá pessoal, meu nome é Marcelo Feitosa, vou mostrar, vou dar uma dica para vocês, agora chegou o inverno, né? Então eu quero dar uma dica para vocês de como aguar a planta nessa época do ano, já que o orvalho da madrugada é intenso e gelado. Algumas reações também que acontecem nas folhas devido ao orvalho intenso e gelado das madrugadas. Espero que vocês gostem, dê a opinião de vocês, se inscrevam no canal e não esqueçam de dar aquele like, tá legal pessoal? Vamos lá então, vamos ver como cuidar dessas plantas, tá? Valeu! Com a chegada do inverno, você deve aguardar suas rosas do deserto com menos frequência, devido ao horror valho intenso da madrugada gelada, né? Por sinal, nessa época também é normal a rosa do deserto trocar de folha, então não se preocupe se elas começarem a amarelar, tá pessoal? É normal no inverno elas trocam suas folhas, tá? Veja essa daqui que já caiu praticamente todas, vai nascer novas novamente. Aquela ali caiu todas, já nasceram algumas, né? Nova, com flores também nova, tá? E outra coisa também que acontece durante a madrugada, é por isso que você tem que ter muita atenção e muito cuidado com a água nessa época do ano. Por quê? Porque devido ao orvalho intenso e gelado, veja aqui, ó, que chega a queimar até as folhas, tá? Até recomendo a vocês, se essa região que vocês moram fazer muito frio mesmo, durante muito tempo, é que vocês coloquem essas folhas embaixo de um abrigo, né, do tempo. O mesmo até quando é época de chuva, é a mesma, eu recomendo a mesma situação. Se você tá, se na sua região chove demais, é intensamente, durante semanas, eu recomendo que você coloque ela ao abrigo do tempo, né, não deixe ela totalmente exposta à chuva. Lembrando que, é, chuvas intensas mesmo, entendeu? Ou então, mesmo, mesmo o inverno intenso. Por quê? Porque, se você tem um substrato que, que é bem drenado, que ele, onde a água, ela cai e drena rapidamente, não há necessidade de você trocar de lugar. Por quê? Porque, é, com pouca chuva, não vai fazer mal algum pra sua planta e também, com frio moderado também, muito menos. Não vai fazer mal a sua planta. Mas, não se preocupe, tá, pessoal, se caso as folhas estiverem amarelando, ou mesmo, se ela aparecer com esses queimadinhos assim, ó, tá? Isso é normal, é, não tem problema algum. A não ser que, na tua região, que você mora, o frio seja muito intenso, e a chuva também seja intensa demais, durante, é, semanas, né? Não é nem uma semana. Uma semana não tem problema nenhum, tá? Não tem o porquê você trocar de lugar. Mas, se for um lugar que chove muito, faz muito frio, é legal ter um ambiente mais, um pouquinho mais fechado, mas, claro, bem que, que seja bem ventilado, né? Pra que ela não sofra tanto. Agora, eu vou mostrar pra vocês, como aguar no inverno. Lembrando que, moderadamente, se você agua uma vez por semana, passe no inverno a aguar uma vez a cada duas semanas, ou até a cada três semanas. Se for aquele inverno que tem chuva, você pode aguardar a época da chuva passar também, porque não tem problema, porque eu repito, No inverno, o orvalho, ele é intenso. Então, ele já, ele por si só, molha as plantas. Vocês podem ver que a prova disso, ó, é a folha queimada das rosas, tá vendo? Isso aqui é o orvalho gelado da madrugada, ó. Mas, aqui na minha região, eu não troco elas de lugar, porque não há necessidade. E eu já tenho experiência, essas plantas que eu tenho, Se vocês acompanhar meus vídeos do meu canal, desde a primeira planta que eu filmei, foi essa daqui, ó. Todas as plantas de todos os meus vídeos, são essas daqui. Então, eu não tive problema com nenhumas, pelo contrário. Eu tive, eu ganhei muita experiência, e hoje eu tô tentando dividir a experiência que eu tive com elas, com vocês. Já que hoje elas dão flores lindas, elas são vivas, não morreram. Eu vivo replantando elas, inclusive vocês podem ver nos vídeos, acompanhar no canal, tá? Mas agora eu vou mostrar pra vocês como que eu agou as plantas nessa época de frio intenso, vamos dizer assim, né? Tá ok, pessoal? Vou mostrar pra vocês agora, tá legal? Vamos lá. Primeiro, eu molho as bordas do vaso, tá vendo assim, sem exagerar diretamente nas raízes. Depois, dou uma chaviscada, como se fosse uma chuva nas folhas. Pra que ela fique limpa também das impurezas, né? Que essa época também é muito seca, pega muita poeira. Eu venho na próxima, faço o mesmo procedimento, na borda do vaso, eu jogo a água, certo? Venho nas folhas, e faço a mesma coisa. Certo? Eu faço assim, isso em todas, ó. Tá. Aí, vem nas folhas, e joga. Certo? Sempre, nas bordas do vaso, ó. Nunca direto lá no caldex, tá? Embora pega água, é inevitável, mas... É um jeito que você faz com que agrede menos ela. Aqui, a mesma coisa. Esse vaso já é maior, então eu posso deixar um pouco mais de água mesmo. Lembrando que hoje também tá um dia um pouquinho mais quente do que esses dias anteriores. Venho nas folhas, que já tão... Queimado. E também faço a mesma coisa. Essa aqui é a mesma coisa. Eu não tirei essas folhas amarelas, porque a intenção era mostrar pra vocês as folhas amarelas no inverno, né? Às vezes alguém tá preocupado, achando que a planta vai morrer, e aí quer aguar às vezes até demais, e não precisa de nada disso. Tá? Aqui, ó. Vamos lá. E é isso pessoal, é assim, tá legal? Não esqueça de dar um like, se inscrever no canal E qualquer dúvida é só perguntar Valeu!